Conseguiu empatar com o último gol Para, olha, olha Vamos pro break, já voltamos O Palmeiras empatou O Palmeiras empatou O cara deu 9 minutos e já cresce Empatou no último jogo O Vasco não é da Chapecoense lá 2x1 O Vasco não é da Chapecoense lá 2x1 O último jogo Empatou Empatou Porque teve 9 de acréscimo e empatou no último jogo De novo o Vitor Muralha Ah, Vitor Muralha, gol Gol Meu Deus, meu Deus Rodrigo aproveitou que o Vitor Muralha Tava caidão Caído em berço esplêndido E a bola entrou 7 para o Red Bull 1 para o Erso Berlim 7x1, gente Para fazer números 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 Não existe nada disso Não sei o que é pior Para o Marcos dentro de campo O Rani de fora Para o Barco Não sei o que é pior, cara Olha só Vamos ver o que vai acontecer Olha aí, como nem os falei O Vitor Muralha Acabou de chegar Mohamed Salah Está aí o Salah O Salah acabou de chegar Daqui a pouco o Salah vai estar jogando Mohamed Salah Do Liverpool Camisa número 11 do líder Vamos ver o que vai acontecer Agora é dia 8 de novembro Olha o Rodrigo de novo Tiro de meta Olha o Rodrigo de novo Casimiro, cadê o Casimiro? Casimiro, cadê o Casimiro? Casimiro, cadê o Casimiro? Casimiro, acho que foi para o banheiro Casimiro foi para o banheiro Acho que ele já está se arrumando E o jogo acaba Vitória parcial Vitória não, definitiva Acabou o jogo Do Red Bull Sabe quanto? Aquele placar 7x1 O Jack Sean acertou O Jack Sean Previu e acertou 7 para o Red Bull